Olá, galera. Vamos entrar agora numa época do Tim Maia aí. Não sei quem conhece. Que ele descobriu uns livros meio loucos aí. Ele deu aquilo que trouvou aquela realidade pra ele. Uma seita religiosa que envolvia toda essa crença nesse livro. E foi nesse período que ele lançou dois riscos. Racional 1 e 2, né? E a gente vai começar a ver um pouquinho agora essa onda louca que ele entrou aí, por exemplo. Tá? Vamos lá. O caminho vem. O caminho vem. O caminho vem. O caminho vem. Já iniciou. Está acontecendo. Fase irracional. Não estou sabendo. Não estou sabendo. O caminho vem. O caminho vem. O caminho vem. É, é, é. O caminho vem. Pode aguardar Que o mundo inteiro Logo saberá No Brasil primeiro O caminho do bem Saiba fora O caminho do bem Já na hora É agora O caminho do bem A permitir O caminho do bem O que já aconteceu Vida modesta e fecunda Amor é muito doce para eles Reino prepotencial, racional O que já aconteceu É sempre do bem E não do mal O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Acredite Não duvid O caminho do bem Já aconteceu O caminho do bem Está acontecendo Fase racional Não estou sabendo O caminho vem O caminho vem O caminho vem O caminho vem